A Rua Três Marias e a Avenida Oriono, bairro Cidade Nova, são locais de intenso movimento de veículos, segundo os moradores. A alta velocidade com que motoristas passam por esses locais é motivo de preocupação e medo. Uma solução, na opinião da Maria Imaculada, seria a instalação de redutores de velocidade, os famosos quebra-molas. É o quebra-molas para a Rua Três Marias e o quebra-molas para a Avenida Orion, que nós já pedimos para ele, para pôr o quebra-molas aqui para nós, que tem tempo de carro matar idosos, crianças, aqui e na rua de lá. Por que carro passa correndo? Passa muito correndo, muito vazado, justamente com o dia que está bêbado, passa muito correndo, moto, carro. A instalação de redutores depende de uma avaliação do Departamento Municipal de Trânsito. Caso seja procedente o pedido, o Demutran informa a Secretaria Municipal de Obras, setor da Prefeitura, responsável pela instalação dos redutores. O procedimento padrão é o protocolo na Prefeitura, onde o cidadão vai, faz a solicitação lá no hall de atendimento. Esse protocolo chega aqui no Demutran e a partir daí a gente faz essa análise e, se considerado viável, a gente repassa para a Secretaria de Obras, para que eles coloquem no cronograma deles a instalação desse redutor de velocidade. O pedido de redutores de velocidade por parte da população está no topo da lista do Departamento. Nós vamos avaliar, o Departamento faz essa avaliação e, a partir daí, a gente define se é viável ou não. E, se viável, passamos aqui para a Secretaria de Obras, onde o pessoal anexa esse pedido ao cronograma deles de asfalto. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ruas e avenidas têm limites de velocidade padronizados que devem ser respeitados por motoristas. O Lucas alerta e reforça que, se houvesse mais consciência por parte dos condutores, o uso de redutores seria dispensável. Exatamente. Muito provável, não necessitaria de redutores de velocidade nesses locais. Então, é tudo parte da educação do condutor.